A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, ADEPARÁ, informa os produtores de rebanho no Estado que eles têm até o próximo dia 29 de dezembro para comprovar a imunização do seu rebanho. A Altamira possui hoje cerca de 1 milhão de cabeças de gado. O Estado do Pará é considerado o segundo maior produtor de rebanho do país, com aproximadamente 26 milhões de cabeças de gado, ficando atrás apenas do Estado do Mato Grosso, com 32 milhões de animais. Quando o assunto é a criação de búfalos, aí o Estado do Pará desponta na frente, com mais de 750 mil animais criados em todo o Estado. Para se ter um rebanho como esse, os produtores aqui da região investem muito em tecnologia e torcem para que a vacinação do rebanho chegue ao fim. E foi justamente no segundo semestre deste ano que ADEPARÁ trouxe a notícia que todos os produtores esperavam. O Pará entrou em um grupo seleto de estados que está livre da fitosa e, a partir de 2024, deve ficar isento de realizar a vacinação. A ADEPARÁ alerta, no entanto, que até maio deve ocorrer uma única vacinação, mas esse prazo será informado aos produtores. O que eles precisam se atentar é que o prazo final para a comprovação da vacinação contra a fitosa para o gado e os búfalos tem que ser feita até o próximo dia 29 de dezembro.